Felicidade, o tempo reconheço, mas de vontade de felicidade, o tempo de terra e o Maitá, sou eu, Maitá. Sou eu, sou eu, Maitá. Sou eu, sou eu, Maitá. Sou eu, sou eu, Maitá. Foi sim, 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 foi não, não, não. Foi sim, 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 foi não, não. Hoje tem amanhã, deu, mas hoje tem amanhã, não. Foi sim, 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 foi não, não, não. Sou eu, sou eu, sou eu, Maitá. Foi sim, 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 foi não, não, não. Hoje tem amanhã, não. Hoje tem amanhã, não. Foi sim, 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 foi não, não, não. Pisa, mano, pisa maneiro Roda de pampa só tem mais dinheiro Pisa, mano, pisa maneiro E aí, olha a roda de rua só tem mais dinheiro Pisa, mano, pisa maneiro E aí, olha a roda de rua só tem mais dinheiro Pisa, mano, pisa maneiro E aí, olha a roda de rua só tem mais dinheiro Pisa, mano, pisa maneiro Pisa, mano, pisa maneiro